Olá goleiro e amante do futebol, meu nome é Angelo Berger da Impacto no Gol e esse é seu canal goleiro, que vem acompanhando como é que funciona a rotina, treinamento específico, reproduzindo no treino o que vai acontecer no jogo, é muito importante isso. Então hoje nós vamos dar bastante ênfase nas saídas de gol, vou direcionar os bonecos de plástico específicos para esse trabalho, para dificultar a ação do goleiro, vou colocar mais um goleiro me auxiliando como se fosse um atacante, e o goleiro que vai estar efetivamente no trabalho vai ter que fazer a saída de gol, tomando as decisões devidas, o tempo de bola, enfim, e ali vai dificultar bastante a ação dele nesse tipo de situação. Então posso jogar essa bola no primeiro pau, na segunda trave, enfim, criando uma variação muito grande na saída de gol. Vai haver reposição de bola com as mãos e também um passe de longa distância, tirando todo o risco de trás, às vezes o goleiro não consegue trabalhar com passe curto, ele tem que direcionar essa bola forte e alta, procurando ser o atacante na frente, conseguindo aí consequentemente o contra-ataque. Na parte final do trabalho nós vamos fazer alguns chutes de frente para o gol, tendo ali um componente de estímulo de velocidade de reação, vão estar os bonecos de plástico ali, a bola pode tocar nesse boneco, desviar a trajetória, ali eu tenho também, aí o goleiro vai ter que reagir, fazendo parte do contexto aí do estímulo de velocidade de reação. Vai haver aí questões também de confronto, um a um, então é um trabalho rico na sua variedade, vocês vão acompanhar, já deixa o convite, inscreva-se, deixe seu comentário, seu like e vamos para mais um conteúdo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Colar! Colar! Colar, Colar! E aí... Isso é bom! O squad é capaz! Venha lá, vire! Gala, vamos! E aí, vamos! Colar, curar, curar! Chute! 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 Come on! Come on! Go! Posição é? Come on! Come on! Come on! Go! Go! Yes! Yes! Go! 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 Come on! Ok! Come on! Go! Yalla! Go! 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 Ai! Ai! Yalla! Come on! Come on! Ok! Zen! 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 Chute! 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 Go! That way up! Go! Chute again! Go! X'si tourists! Chute! 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 Chute!ителей ins buffs! Chute! 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 Yalla!Go! Go! Go! Yalla! Go! Go! Come on! Come on! Go! Down! Là! Yalla! grosse! Tantais! Ano! Ah! Ok, ok, ok Bravo, 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 bravo Yala, c'mon, c'mon, c'mon Yala c'mon, c'mon Ok,ok,ok Ok Yala, go,go,go,go Yala, go,go Go go go, one like this one Yalla c'mon Yalla c'mon Yalla c'mon, 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 c'mon Jala, come on, come on, come on, control, jala, control Ok, chute, chute, chute Yala, go, go Yala, go Yala, go, go, go